Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Tá pegando fogo, bicho! Sai do meio, 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 menina. Caralho, é uma estrela do mal, ó. Patrick? Mas por que a gente tá queimando o papaco? Pra pegar o osso, pra fazer armadura, pô. Para, eu entendi! Até você aí, Tete! Eita, é um monte, é um monte. Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, mano. Mata aí, traz pra cá, mata aí, traz pra cá. Para de gritar. Corre do pau, não, corre do pau, não. Viadão! Credo. Puta aqui, velho. Ai, o piladinho, pulou em mim, o piladinho. Tô batendo em uma moreca. Dá em mim, não. Tô batendo o cara. Eita, mano, botou fogo no bicho. Eita, o outro aqui, mano. Entrou no porradeiro louco aqui. Entrou no desembolo, você viu? Entrou no desembolo, essa miséria, mano. Vou pegar, vou pegar logo. Aqui, mas... Eita, lá, 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 olha o Tete, olha o Tete. Deu o sininhozinho, ó. Pegando aqui os ossinhos. Seu cachorro, sai daqui, seu cachorro. Cachorro! Alguém me ajuda agora, por exemplo. Coé, 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 doido? Me ajuda a desconstruir aqui, pô. Me ajuda aqui, pô. Tete, o Tete tá aqui, né? Mata ele, mata ele, mata ele. Quebrou duas fogueiras. Vem, volta aqui, volta aqui. Eu não espeço fazer maldade com ninguém. Ai, foi o Tete, o Tete tava aqui, né? Nós vamos comer sua carne, nós vamos comer você, mano. Sai, para. O doidão vem botar fogo no cara que tá quebrando nossa parada, bota fogo em mim. Burriso. Beleza, mano. Ah, ali é negócio de papacu, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Negocinho que pôs de vizinho de papacu aqui, que fica sentado ali em cima de ele. Agora tá explicado, agora tudo faz sentido. O que, rapaz? O que, rapaz? Papacu aqui, ó. Eu vou morrer, mano. Ô, o Tete vai me matar aqui, ó. Galera, ajuda aqui, galera, ajuda aqui, galera. Vixe, mano, agora foi... Ô, Tete, eu vou morrer, mano. Vira homem. Aqui, galera, aqui. Papacu aqui, galera. Tá doido, tá cozinhando com a panelinha? É, ué. Ô, louco, mano. Aí, aí, vou, o que ele vai me pegar? Eu tô pegando fogo, mano. Ai, Tete, tá me batendo. Pula, pula, miserável. Vai botar fogo na calimadeira. Aí, parou. Ô, moreco. Eu não sabia não, velho. Tinha como fazer sopadinha assim, não. Se eu jogar na brasa mesmo, acabou. Passa só a aguazinha aí e já era, parceiro. Caraca, o bichinho colocou na panela mesmo, velho. Olha isso aí. Coloquei mais um bifinho aí pra nós. Olha, eu coloquei mais um bifinho, mano. Peraí, peraí, espera aí. Deixa eu abocanhar primeiro aqui. Deixa eu abocanhar primeiro aqui. Não, tem quatro bifinho, mano. Você quer abocanhar tudo? Não, é só um, é só um. Quer botar tudo na boca aí? Pô, guarda pra nós aí. Nós tá aqui cheio de fogo. Isso que está a mina lá embaixo. Esse caboclo destrói na nossa casa. Caboclo destrói na nossa casa inteira, mano. Não é não, bigoda? É, ué. Caboclo destrói na nossa casa. Quer falar de guardar pra nós. Rapaz, na panela você demora mais. Tu achando estranho também. E olha que nós estamos botando fogo com força aí. Aí, ó, bocanha, 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 bocanha. Ah, não. Eita. Ah, não, moleque. O que você fez com a panela, moleque? Só tinha uma opção de abocanhar, pô. E comeu tudo. Pô, você comeu até a panela, mano. Caiu aqui pra baixo. Olha aqui a panela aqui, ó. Olha a panela onde veio parar. Caralho. Aí, Ted, tem uma parte de bagunha aqui, ó. O cara, comi tudo de uma vez, pô. O caboclo, véi, comeu cinco bifes, véi. Cinco bifes. Eu tava bem ali, eu tava bem agachadinho, esperando a vontade de comer, né? Abaixadinho, só esperando a hora, mano. O cara vai comer o tudo. Não, tá na porrada. O peijão de pôr, né? Cadê a panela? Ah, esse cara tá mentindo demais. Ele ficou olhando pro outro, comiu até a panela, parceiro. Ah, a panela sumiu, né? Eu pensei que você tinha comido a panela. Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó, na janelinha. E aí, parceiro? Olá, galerinha, beleza. Cadê, 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 cadê? Ele tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, miserável. Tem um monte de coisa, já, quase, já. Tá, corre, ó. RG, R, ó. Eita, caramba. Ó o bicho aqui, o bicho aqui, ele vai me atacar, mano. Sai daí, ô, Ted. Tem refrigerante aí, mano? Tem não, vai, 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 vai. Ó, teu foto, ó, teu foto, ó, teu foto, ó, teu foto, ó. Ó, o dedão, olha o bichão ali. Ih, tá, chegou os grandão. Chegou os grandão. Toma, beleza. Isso, agora faz uma fogueira aí, faz uma fogueira pra gente botar os corpos dele aí. Aí, ó, tá com a carne aí dentro aí, ó. Tem quantos aqui, bota todos aqui, morrer aí, bota todos aí. Tá vendo mais, tá vendo mais. Só tem uma carninha ali, ó. Só tô vendo uma carninha ali. Acho que tá vindo mais bicho, mano. Ô, mano, para de ser cagão, caralho. Ih, o Gery, tem que ficar fora da que vai. Lá, 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 lá. Ai, ai. Ai, ó. Ai, ai. Isso, garoto, bora. Olha, mano, eu tenho um martelo aqui com um osso, braço. Já acendeu o meu fogueirinho da casa? Não, já tava aqui já. Não, não empurrou nem, velho. Amanhecendo, já. Aí, 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 meus braços aí, ó. Aqui. Deixa eu ver. Caraca. Só osso, só armadura, só armadura, mano. Nossa. Oxe, o Gery toda hora ele troca de face. Ih, Gery. Gente, é típico. Vão dormir, vão dormir. Foi mal. Foi mal, não. E a fome tá batendo, tá lá brincando aqui a fome. Eita, tô sem comida, galera. A fome bateu? É claro. Eita, mano, também tô sem comida. Quanto isso tem? Quatro braços. Joga aí, joga aí, joga os bichos. Joga os bichos aqui, ó, aqui na fogueira. Tem uma cabeça. Quem vai comer a cabeça? Eu, hein? Eu prefiro morrer do que comer a cabeça. Tem bicho aqui mesmo, tem bicho aqui mesmo, mano. Tá, eu tô cagado de fome. Sai daí. Só a perninha, só a perninha aqui, ó. Só a unha. Ó a unha assim aqui, ó. Chega aqui pra você ver a unha assim. Ai, droga. Aí, mano, tô me batendo, véi. Ela vai te tomar no cu, rapá? Cobrinho, rapaz. Olha o que eu ia fazer aqui contigo aqui, ó. Olha, olha. A gente ia fazer só assim, ó. Eu acho que é que nem peça. Pega a lança aqui, ó. Tem uma caizinha aqui, galera. Tem uma caizinha aqui sobrando. Tem alguém que vai querer comer? Eu tô junto aí. Foi seco, né, Ted? Eu vou lá derrotar esse bicho aí, mano. Opa, que susto. Não susto agora, cara. Toma. 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 Eu vou acertar o daqui, ó. Deixa eu ver aqui, eu vou acertar o daqui, ó. É, a gente vai morrer aqui, mano. Caralho. Opa, vala. É vala. Ô, Marek, você tem cardinho? Eita, porra. Ah, se ele tá me matando. Aqui, vai chover. Cadê o bagulhinho de água que a gente colocou? Deixa eu ver, porra. Calma, calma, calma. Vou colocar aqui. Deixa eu ir no manuário do construtor. Mano, eu vou morrer. Não vai ter jeito, não. Não é aqui, não. A água não fica aqui, não, Ted. Aí, ó. Coloquei aqui, ó. Falta só a tartaruginha aqui, ó. Falta só um pouquinho da tartaruga aqui. É, o principal, né? Eu acho que eu tenho. Coloca aqui, Marek. Coloca aqui, Marek, eu vou morrer. Vou morrer. Ah, tem um não. Tem um não. Tem um não. Colocou, colocou, colocou. É só ficar um pouquinho? Não, a água tem que cair dentro agora. Ah, eu vou morrer também. Agora eu tô vendo. Minha vida tá descendo. Nossa, velho. Minha vida tá descendo. Vai, agulha. Vai, agulha. Os caras vão morrer. Os caras vão morrer. Vamos cantar aqui, ave-maria. Pra eles aqui, ó. Não, não. Canta ave-maria, mano. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Tem aqui embaixo, Zana. Não, mas ali vai ter também ali. Ó, botaram uma carninha aqui, não botaram não? Tem aí, Ted? Isso aqui é minha. Tem água aí? Não, tem sim. Tem quatro aqui, eu vou tomar tudo. Pera aí, pô. Se tem água aí, eu tô descendo. Esperando encher. Aqui, ó. Chefão. Esperando encher? É, ué. Sobe, mano. Eu tô... Sobe. Sobe. Ah, não acredito, não acredito. Vem, moleque. Vem, moleque. O bicho tá aí, mano. Tô que subir, não. É o E, caramba. É o E. Caramba. Vai, vai, vai. Não vou dar conta, não, velho. Tô batendo esse bicho. Ó o fogueirinho lá embaixo, lá. Fogueirinho que eu coloquei lá, ó. Lá embaixo. Mano, precisa de fogueira, tô com frio. Você usa da minha carne? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou fazer com a sua carne aqui, ó. Aqui, o bicho tá aqui, o bicho tá aqui, o bicho tá aqui. Aqui, esse aqui, aqui, esse aqui. Vai atacar, moleque? Vou tremer, vou tremer, vou tremer. Olha aqui embaixo, aqui, ó. Olha aqui. Falta pouco pra dormir. TJ, olha esse vão aqui. Tô olhando o vão. Aqui, tá aqui, ó. Tá aqui a mulher, ó lá, ó lá, ó lá. Olha lá? Olha lá. Tá com prazer, é, Lula? Olha a zona olhando ali. Eita. Mas que porra é essa? Tricep? Tricep? O que é tricep? Tricep? Tricep, é atrás do bíceps. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo que construiu aqui, ó. Já era, parceiro. Brota. Olha que eu tô aqui, moreca. Cadê os papacu? Cadê os papacu agora? Só fogo na lata, meu parceiro. Só fogo na lata. Só bem. Galera, esse aí foi o vídeo, mano. Eu vou finalizar por aqui, porque a gente tá gravando aqui há um tempão. Se você quiser mais vídeo desse, mano, de The Forest, comenta aqui embaixo e compartilha com os amigos, beleza? Então, agradeço a todo mundo que assistiu até agora. Tamo junto. É nóis. E assim, fui. Música Música